É que eu tô te ligando pra te perguntar O que tá se passando e onde você está Quando a saudade bate não dá pra aguentar Lembro dos momentos contigo sobre amar Mas eu não vou superar, não consegui superar Eu não vou superar Aquela sentada que me enlouquecia Tô sentindo falta de sentir isso todo dia Aquela sentada, sentada, sentada brava Aquela sentada, sentada, sentada